Uma polêmica, DJ Ives continua preso, ele já teve habeas corpus negado mais de 4 vezes, mas um fato curioso, foi divulgado por Léo Dias, ele está compondo sim na prisão, mas sabe com o que? E caixa de fósforos, significa dizer que vai vir música depois que ele sair da prisão, viu Magalhães? Não sei, enfim, não sei como é que é lá dentro, mas essa caixa de fósforos é pra que lá? Ele deve ser fumante, né? E aí o vício é preservado, né? E aí tem que acender o cigarro. E aí é balançando, é tic-tic-tac, tic-tic-tac. Pode ser com a caixa de fósforos e pode ser com a própria pólvora pra escrever, porque lá não tem acesso à caneta, né? Então pode ser escrito nas caixinhas, abre a caixinha ali e vai escrevendo. E a melodia vem no... E tá acontecendo com o DJ Ives um outro momento, assim. No momento em que foram divulgadas as cenas das agressões, todo mundo ficou a favor dele, cumprida, total. Só que passado tanto tempo e a gente vê que não é o que acontece na maioria dos casos de Maria da Pen, que o acusado paga a pena, mas em liberdade e a prisão dele tá sendo prorrogada, 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 as pessoas já estão começando a dizer, mas só porque ele é famoso. Mas, então assim, tem dois movimentos acontecendo. Ao mesmo tempo que as pessoas entendem que é necessário pagar pelo crime, muita gente tá entendendo que a prisão dele, prorrogada por tanto tempo, desde julho, é pelo fato dele ser famoso. Então, a gente acredita que quando o DJ Ives sair, vai acontecer esse movimento de aceitação do trabalho dele. Sim, sim. Muitas pessoas também compreenderam que... A gente já falou muito isso aqui, né, Nanda? Ele enquanto artista, enquanto compositor, ele é um bom profissional, não é isso? É incrível, incrível, incrível o profissional. E que o que ele fez na esfera da vida privada deve ter, sim, né, o cumprimento da pena. Mas isso não anula o talento, né, a capacidade laboral dele. E mais, sabendo que ele, sem trabalhar, afeta a qualidade de vida da filha. Então, muita gente tá dizendo, olha, ele vai pagar criminalmente. Exatamente, pelo feito, mas deixa ele trabalhar, porque precisa garantir pro filho, na verdade, pra filha, pra Mel, as melhores... E quando eu falo família, mãe, né, que existe essa família portanto, né, a ex-esposa, né, mas a sua mãe... Eu sou a favor disso. Ele precisa estar pagando pelo que ele fez, vai pagar quando ele for solto, mas isso não anula o talento, não anula o lado profissional, não anula a possibilidade dele reconhecer o erro, continuar cumprindo a lei, né, a lei Maria da Penha, mas deixa o cara trabalhar, gente. Teve aquela música, né, Nanda, que é composição dele, que era com o latino, uma coisa assim, que acabou sendo... Sim, o latino tirou, né, a parte que era dele e o percentual deu pra ela. Foi uma das atitudes, mas aí quando ele sair, o talento não se apaga, não tem jeito, ele vai continuar cumprindo. E as músicas dele voltaram a tocar, viu? Voltaram, né? Eu não tentava ouvir da rádio, né, dos aplicativos. É, as rádios tiraram, voltou a tocar, as pessoas estão pagando, que entenderam isso, né? Enquanto pessoa, o Iverson vai cumprir, errou, roteio e vai cumprir, está cumprindo. Mas enquanto profissional, o DJ Ives, ele tem o direito de continuar a vida profissional dele, né? Vamos esperar o que é que virá desse talento inegável que é o DJ Ives. Isso ninguém tira. Tiago Leifert falou sobre o seu futuro profissional. Muita gente perguntando, vai pra onde, vai fazer o quê? Até a gente conversando aqui em 11, não foi nada. Vai ter ano sabático, não vai. A gente até brincou aqui, gente, ano sabático é coisa de rico mesmo, né? Que é um ano pra pensar na vida. Dá uma paradinha, vou viajar. Não sei se você não conhece essa possibilidade ainda. Não, né, mulher? Não, ainda não, né? Mas ele disse que tem sim planos, mas que vai pensar. É, então, ele tá usando muito agora o aplicativo lá, que chama o aplicativo vizinho, né? Do Instagram. E aí, muita gente tá dizendo, será que agora ele vai virar TikTok? Será que vai ser a profissão dele agora? Porque existe sim, né, Nanda? Hoje em dia, pessoas que tem como profissão, vídeos no Instagram, vídeos no TikTok, YouTube, né? E ele veio à tona falar isso, vamos ver o vídeo? Vamos. Ai, meu Deus. Eu, assim, fico muito lisonjeado que alguém ache, aliás, um beijo pro pessoal do Notícias da TV, que acha que se eu encostar em alguma coisa vai virar carreira, daqui pra frente eu não posso fazer mais nada. Se eu fizer um churrasco domingo, vou falar que eu vou virar churrasqueiro. Eu não tenho a menor capacidade de ser TikToker, eu tenho 41 anos, eu amo o TikToker, que eu vou usar lá pra jogar videogame, como eu falei, mas vou usar do mesmo jeito que eu uso aqui, que é meio sem noção, eu não sou bom nisso, gente. Eu não tenho a menor capacidade de ter uma carreira lá e respeito muito quem tem, porque tem muita gente boa e talentosa, mas eu não vou saber ser TikToker, eu só vou usar pra jogar videogame e postar umas coisinhas lá. Mas eu super entendo que exista uma curiosidade pra saber o que vai acontecer na minha vida daqui pra frente, eu também não sei, ainda não sei. Tenho planos? Deve ter, sei lá, vou pensar, mas se qualquer coisa que eu fizer agora virar carreira, eu tô ferrado e eu vou dar muita risada, tá engraçado. Valeu, beijão pra quem fez a manchete, gostei. Quem quiser me seguir lá pra ver é só videogame mesmo, assim, vai ser mais videogame, talvez um negocinho de esporte, cultura pop, mas são videozinhos curtos lá pra gente se divertir, mas é mais de videogame, né? Quem quiser me seguir, pode seguir. A minha arroba é mclifinho. mclifinho, mulher. Ele tá demais, né? O Tiago é uma figura e onde quer que vá, vai fazer muito sucesso, porque ele é realmente muito talentoso. Aquelas histórias que a gente acabou de dizer aqui, talento não se apaga. Talento é inegável. Simone revelou o motivo da perda de peso. As pessoas começaram a notar que há, sim, um processo de emagrecimento acontecendo pelas roupas que ela tem usado, né, Magali Mel? E eu lembro também que muita gente se questionava, né? E até rotulava quando dizia a maga e a gorda, não tem muito disso. E ela veio à tona num vídeo lá no story e veio dizer que isso nunca foi problema, do tipo assim, pessoas falarem, né? Ela se doer com, ah, porque... Não. Ela disse que ninguém nunca veio questionar empresários, contratos, nunca foi empecilho pra ela. Ela teve mesmo que perder devido à saúde, né? Ela disse que não conseguia nem, gente, fechar o tênis mais. Ela não conseguia amarrar o cadastro do tênis. Vamos ver? Tem um vídeo dela? Inclusive, gente, ó, mais uma vez, não existe cobrança nenhuma de marido, de fã, de publicidade, de show, de nada. Ninguém me cobra, tá tudo bem pras pessoas que eu trabalho, a forma que sou, o peso que eu tava, enfim. Mas pra mim era uma questão de saúde. Então, por isso que eu resolvi cuidar de mim, só por uma questão de saúde. Não é porque fulano falou, ah, você tá muito gordinha, ou ciclano, não tem nada a ver. Ninguém me cobra. Tá maravilhoso, graças a Deus. Mas, por uma questão de saúde, eu mesmo quis cuidar de mim. Quero contar pra vocês que nem amarrar o cadastro do tênis eu tava conseguindo mais, bicho. Então, não é legal isso aí. Fora os exames, né, que a gente faz antes de começar um tratamento desse pra emagrecer. Agora, ela acertou algumas coisas aí. É um tratamento para emagrecer. Não entrou em detalhes que tratamento é, né, se colocou algum chip, se tem algum, não contou o que é. Mas lipo não fez, né, Nanda? Ó, eu vou pro intervalo, na volta, com uma pausa abençoada, na volta, eu vou trazer uma notícia nada agradável sobre Bárbara Evers. A gente volta já.